Oi gente, tudo bem? Pois é, quanto tempo, Patrícia, esquece isso que você grava vídeo, para de gravar vídeo, pois é gente É, falar pra vocês, eu estou trabalhando, não só no salão, como estou trabalhando Eu arranjei um serviço, arrumei um serviço aqui, é, trabalhando com a Luciana Tô trabalhando de costura, pois é, tô costurando também E agora, eu estou indo três vezes na semana, porque fica ruim pra mim em todos os dias na semana Mas eu tô costurando um serviço que eu tô querendo todos os dias, mas, é, como eu tenho tanta coisa pra fazer Tô aqui na lavanderia, tá com roupa espendurada aqui, porque tá, é coisa de taifu Então, não sei se eu vou, não sei Então, fiz algumas mudanças aqui em casa e eu quero mostrar pra vocês Primeiro, ó, a mudança que eu fiz, foi aqui, vocês estão vendo, tô aqui no meu lavanderia, como eu disse Coloquei esse papel parede, lindo, né? Eu gostei dele assim, por que que eu coloquei o papel parede? Porque as crianças estavam rasgando tudo, eles rasgam tudo com a unha E isso aqui é um papel que pode molhar E principalmente, é, aqui tava tudo molhado, sabe? Aqui, tava tudo molhado e tudo preto, tava feitinho Tinha que trocar o papel de tudo quanto é jeito Então, eu achei esse na loja Ewan, loja de segunda mão Mas o papel era novo, eu não sei porque tinha tudo isso lá Beleza, comprei ele E aí eu vou mostrar pra vocês também a mudança Eu parei de ir na academia Parei de ir na academia Fiz academia durante um ano E agora eu parei, porque ultimamente, como eu tava trabalhando muito Eu não tava tendo tempo pra ir na academia Então, eu falei assim, vou montar a academia em casa Sabe? Porque ficou vazio aqui E como vocês viram, eu mudei minha sala pra cá, né? A sala foi pra lá Aqui ficou... Eu acho que eu vou até fazendo Não sei, não sei Aqui ficou a mesa de jantar E eu vou mostrar pra vocês a minha academia Aqui é a academia Aqui, né? Onde a pia Olha os meus peixinhos, coisa mais linda Gente, eu tava com... Confesso que eu tava com saudade de gravar vídeo Gravar vídeo não é o problema O problema é você editar, entendeu? Olha só que lindo, meus peixes Ontem foi sexta-feira, né? Hoje é sábado Ontem eu lavei os aquários Lavei ele todinho Por isso que tá assim, branquinho Mas fica todo cheio de ludo Eu deixei até o ludo Porque o ludo faz bem pros peixes Então, aí como vocês viram, né? Lá eu fiz a sala Quem mais usa a sala é o José e Gabriel mesmo Fica lá direto no sofá Aqui ficou Nossa mesa, tem roupa ali Aí eu coloquei esse negócio amarelo pra cá Porque ele é o aparador que tem que ficar aqui mesmo O café fica ali, a gente já toma tudo aqui, beleza Aí minhas orquídeas tá toda floridinha Olha só que coisinha mais linda Pois é Essa aqui eu coloquei na água Mas não vingou não Morreu o troço Ela vingando, meu Mexi nela e ela morreu Essa outra aqui que eu não mexi Ela tá vingando Mas também nem tem água Ai, tá murchando Já tá sede Parece que tá com sede Meu Deus do céu Aí as orquídeas, elas brotou tudo Estamos na época da primavera, né? Brotando tudo Olha que linda Hoje ainda não limpei aqui, tá vendo? Cheio de pozinho Vou deixar Limpar mais Olha, ainda passa o dedo Tudo desbrotou minhas orquídeas Algumas já tá caindo Essa prontinha também tá brotando aqui Florzinha Aí tem aqui o meu liro Que brotou todinha Mas já tá caindo Secando, tá vendo? Já secou Mas ainda vai saindo florzinha Tem várias florzinhas saindo Ele que fica nesse cantinho aqui É onde ele pega sol Né? E é isso Diminui um pouco das minhas plantas Porque aqui tava cheio de plantas Diminui um pouco Deixei só as orquídeas aqui E as As jeboias Aí ali Os gatos tá ali Joia Maria tá ali Aqui, né? Ficou assim Aí aqui ficou Vazinho, tá vendo? Não tem nada Como passei pra cá Ficou vazio essa parte E eu usei pra Pra fazer minha academia Aí Esse aqui é um aparelho Que faz Faz 21 tipos de exercícios Todos Os exercícios que você faz na academia Você pode fazer aqui, né? Aqui tá meu tapetinho Que eu lavei Tá secando Tá molhado Tem que colocar lá fora Tá secando aqui Ai Olha Pelo de gato Eu não gosto Sabe? Gato Eu não gosto que ele fique aqui Que ele tem que estergar meu tapete Então ele é assim Você faz a perna Você faz Você faz tudo aqui, tá? Aí Tem a esteira Que eu quase não uso Quem usa mais esteira É o Gabriel Mas eu vou usar Eu vou usar Por isso que eu virei ela Ela tava assim Aí eu virei pra cá Que quando eu for assistir televisão Ao invés de ficar sentada a bunda lá Eu fico correndo na esteira Aí Ali O espelho Eu quero colocar ele mais pro meio Sabe? Mas eu Muito pesado esse espelho Muito pesado De pegar sozinho Então eu deixei assim É Ali vocês lembram que tem uma janela Aquela claridão ali É uma janela que tem ali Coloquei esse papel parede Que o rolo É lá Do E1 também Que é esse daqui Tá vendo? Tá aqui Aí o cantinho do computador Ficou aqui, né? Essas toalhas tá aqui Pra mim Quando eu for treinar Já fico suando Eu já uso as toalhas Sabe? Já pra ficar mais prático pra mim Tá tudo à mão Não treina porque não quer Tipo assim Porque já fica mais prático pra mim Já tá tudo à mão Se você não treinar É porque você tá com preguiça mesmo Então eu já deixo tudo aqui Aí É isso Minha academia Tem um espaço bom Ele dá pra você deitar aqui Deita todinho Dá pra fazer abdominal Dá pra fazer Ó Você deita todinho Faz abdominal Inclusive daqui a pouco Eu tenho que treinar um pouquinho Todos os dias Eu tento treinar um pouquinho Porque Antes era pesado Esse aqui é seis Esse aqui é quatro Então tava muito Muito difícil Esse aqui é quatro Esse aqui é quatro, cara Esse aqui é quatro É quatro E esse aqui é É três Então tá muito leve Esse aqui Mas antes era pesado E ali eu uso 22 Não, 12 quilos 22 no pau E 12 quilos aqui Só que também tá leve Esse 12 quilos Então eu quero ferro mesmo E aí Eu vou esperando Aos pouquinhos A gente não vai pegando tudo Uma vez Porque depois Não dá conta de pagar Então eu vou comprar Um pouquinho E É isso Vou passar um sujo aqui Porque eu não gosto Eu não gosto De ver pelo Eu gosto do gato Adoro gato Porque eu não gosto Que ele fique aqui Ele é preto O peixe é preto O gato é branco Fica aqui Os pelos aqui Olha lá Esse sujo aqui Eu comprei ele ontem Também lá no Euan É usado Mas tá bom Tá muito bom Eu precisava muito De um assim Sabe Que dá pra você fazer Na verdade Eu comprei Pra usar lá em cima Mas eu tô usando Aqui embaixo Porque eu tô gostando dele Tô gostando demais dele Mais prático Mais pequeno E os gatos Morrem de medo O outro ele morre de medo Esse aqui Fica só olhando O que é isso? O que é isso? Trem aí Elas são de que Meu amor? Cabelo no chão Gente Olha o chão Eu inserei Desde quando eu mudo pra cá Eu insero essa casa E aí O que acontece? Molha Quando molha Ele começa a trincar todinho Vou ter que tirar toda a cera do chão Tem que tirar toda a cera do chão Olha aqui Todo manchado Tá vendo? Ai meu Deus Meu Deus Curiosidade Gato Mas é isso Eu peguei um telefone novo Esse aqui é um iPhone 14 Pro Max E eu gravo o vídeo Meu Tô perdendo tempo Não estou gravando o vídeo Pra vocês Então eu Pai não Tem que gravar vídeo Então assim Aos poucos Vou tentar postar vídeo Uma vez por semana Aí no canal Hoje eu mostro pra vocês O meu Mostrando pra vocês A minha academia Como eu mudei aqui em casa Gostei muito Gostei muito mesmo Ai meu Deus Aí Amanhã Uma vez por semana Eu quero tentar mostrar Pra você É gravar vídeo E aí Olha Esse aqui não coloca aqui não José Tava cheio de pelo Lá fora Coloca Aí Depois eu quero Mostrar também A mudança que eu fiz Lá em cima Sabe Eu fiz É A cabaninha Na cama Na beliche Olha só O que eu quero mostrar pra vocês Como tá lindo Meu jardim Tá tudo no chão Assim Porque Taifu Sabe Ia ter um taifu Ia cair tudo Preciso de arrumar Minhas plantas aqui Mas como eu tô Diz pra vocês Eu não tenho tempo Trabalhando Só tenho dois dias Na verdade Tem um sábado e domingo Hoje eu já trabalhei Graças a Deus Mas eu quero arrumar tudo aqui Tem muito vaso Quero jogar fora Doar Não sei Meu pé de limão Tá ali do mesmo jeito Floridinho Mas não tem Tava cheio de Limãozinho Mas tá E derrubou tudo Olha que lindo Olha Eu tenho que Eu tenho que lavar Aquele lodo lá Ai meu Deus É tanta coisa pra fazer Tanta coisa que É difícil Cuidar de uma casa Não é fácil Gente Tudo bem Fiz algumas mudanças Aqui em casa Quero mostrar pra vocês Principalmente Sabe É Oi gente Tudo bem Pois é Quanto tempo Patrícia O que é isso Grava vídeo Para de gravar vídeo Pois é gente É Falar pra vocês Eu estou trabalhando Não só no salão Como estou trabalhando Eu arranjei um serviço Arrumei um serviço aqui É Trabalhando com a Luciana Estou trabalhando de costura Pois é Estou costurando também E agora Estou indo três vezes na semana Porque Fica ruim pra mim Em todos os dias na semana Mas eu estou gostando Tanto do serviço Que eu estou querendo Em todos os dias Mas Como tenho tanta coisa Pra fazer Estou aqui na lavanderia Estou com roupa Estendurada aqui Porque está É coisa de taifu Então não sei se eu vou Não sei Então Fiz algumas mudanças Aqui em casa E eu quero mostrar pra vocês Primeiro Ó A mudança que eu fiz Foi aqui Você está vendo Estou aqui no meu Lavanderia Como eu disse Coloquei esse papel parede Lindo né Eu gostei dele assim Por que eu coloquei o papel parede? Porque as crianças Estavam rasgando tudo Eles rasgam tudo com a unha E isso aqui é um papel Que pode molhar E principalmente É Aqui estava tudo molhado Sabe Aqui Estava tudo molhado E tudo preto Estava feio Tinha que trocar o papel De tudo quanto é jeito Então Eu achei esse Na loja Ewan Loja de segunda mão Mas o papel era novo Eu não sei porque Tinha tudo isso lá Beleza Comprei ele E aí eu vou mostrar pra vocês Também a mudança Eu parei de ir na academia Parei de ir na academia Fiz essa academia Durante um ano E agora eu parei Porque ultimamente Como eu estava trabalhando muito Eu não estava tendo tempo Para ir na academia Então eu falei assim Vou montar a academia em casa Sabe? Porque ficou vazio aqui E como vocês viram Eu mudei minha sala Para cá A sala foi para lá Aqui ficou Eu acho que vou até fazer Não sei Não sei Aqui ficou a mesa de jantar E eu vou mostrar pra vocês A minha academia Olha o vídeo aqui O vídeo aqui Perto O vídeo aqui perto Da minha sala Eu falei Eu estava rindo lá em cima Mas é isso Eu espero muito Que vocês gostem Tá? Eu estou com essa cara assim Eu estou com essa cara assim Toda Porque eu dormi muito pouco Mas é isso Espero que vocês gostem Então vou fazer assim Eu falei que Eu falei que Eu ia Colocar vídeo No canal Três vídeos por semana Mas Não vai dar Não vai dar mais Para eu postar três vídeos por semana Eu vou tentar postar Uma vez por semana Para o canal não ficar parado Né? Então Espero Me deixe as sugestões de vídeo Tá? Também Me siga lá no Instagram E é isso Jardiminho Curti aqui Tomar café da manhã Porque hoje eu trabalhei em jejum Ainda não Ainda não Tomei café da manhã E é isso Se vocês gostam de vídeo assim Deixa bastante like Eu espero vocês No próximo vídeo Muito obrigada por assistir Beijo Tchau